Oi gente, eu sou a Ana do blog Amiga da Leitora e eu voltei com a mesma roupa, com a mesma bandana, com o mesmo relógio, com as mesmas coisas porque eu falei que eu ia gravar mais de um vídeo no mesmo dia, porque eu não tenho muito tempo, principalmente no final de semestre, é muito corrido e tal mas eu voltei. E agora eu voltei pra gravar o que eu li e o que chegou pra mim no mês de outubro pra ver se eu consigo andar rápido com as coisinhas aí e ficar em dia no blog Deixa eu começar então pelo que chegou pra mim A primeira coisa que chegou pra mim, o primeiro livro que chegou pra mim no mês de outubro, na verdade, não chegou necessariamente o livro foi o De Volta aos 15, da Bruna Vieira Na verdade a Bruna veio fazer a divulgação do livro, né, aqui no Belo Horizonte, foi lá na FENAC do BH Shopping E a Thaís me mandou um e-mail perguntando se eu podia ir pra fazer a cobertura do evento, postar lá no blog Eu até fiz um post muito bacana, gostei do evento Eu fui e aí a Thaís me mandou o dinheiro, porque tava bem em cima da hora E aí eu comprei o livro e ela me deu de presente Então eu comprei o meu e eu comprei o dela lá no dia E consegui poder pegar autógrafo tanto pra mim quanto pra ela Então foi a Thaís que me deu de presente Esse De Volta aos 15 Que se eu não me engano É o primeiro livro da trilogia De Volta aos 15 Não, da série Meu Primeiro Blog, na verdade É o primeiro romance da Bruna E, assim, eu tô curiosa pra ler Mas não é uma das minhas leituras prioridade E eu tô curiosa mais assim Porque o que a Bruna propõe A temática que ela propõe Me lembra muito a temática de um filme que chama De Repente 30 É um filme mais antiguinho Direto passava aí na Globo Seção da Tarde, essas coisas assim E eu sou apaixonada com o filme Eu amo o filme, assim, completamente Então eu fiquei muito curiosa pra ler o livro Mas por causa disso Eu já mostrei, eu acho que algumas coisas dele no blog Eu peguei, né Fui no evento, eu consegui autógrafo Uma coisa que eu gosto muito É a capa do livro Porque retrata, assim, a... Porque eu acho que é a Anitta Que é a personagem principal Ela muda de cidade, alguma coisa assim Eu não sei se é sobre a personagem Ou sobre a Bruna Mas eu acho que pega um pouco das duas Então aqui a gente tem a cidade no interior, né E aqui a personagem principal Né, que é a Anitta E a cidade grande, que é São Paulo Então, tipo assim, essa transição Eu achei fantástica O livro, ele tem várias coisinhas na diagramação É, as folhas são amareladas, né Ó, início de capítulo Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu só achar Aqui, ó Início de capítulo Assim É... Aí tem, ó Uns detalhezinhos no livro Tipo, bilhetinho Aí tem assim, assim, fofinho Eu vi também, assim Tem alguns desenhos As ilustrações Olha, tipo, bilhetinho de capo É... Deixa eu ver se eu acho uma ilustração bonitinha Achei Ó É uma... A diagramação desse livro é bem fofinha É muito cativante E eu acho que eu tinha visto uma playlist por aqui E eu não tô achando Ó, mais desenhozinhos Eu acho fofinho Eu gosto Então, assim Ah, achei Achei, achei, achei Tem uma playlist E eu dei uma conferida, assim Tem algumas músicas Que eu gosto bastante Então Curti Assim Esses livros Que não estão sendo prioridades Que não são da faculdade Não são leituras do blog Eu tô deixando pra ler nas férias Então eu espero ler nas férias E fazer resenha Mas Se a Thaís ler primeiro que eu Provavelmente ela vai soltar resenha antes de mim Então Quem ler primeiro Solta resenha pra vocês Ou então A gente pode fazer duas resenhas E eu vou conversar com ela sobre isso E esse foi o primeiro livro que chegou pra mim O segundo livro que chegou pra mim No mês de outubro Foi o livro das princesas Que é Uma junção de quatro autoras Quatro autoras E elas fazem releituras Os contos de fadas Eu tava um Querendo ler esse livro muito Porque eu fiz um trabalho no primeiro semestre Onde eu fiz assim, né O que há por trás Eu fiz um trabalho sobre o que há por trás Dos contos de fadas Tanto na linguagem Quanto na parte psíquica Então eu curti bastante o trabalho Uma temática que eu gostei bastante Então eu Tô muito curiosa pra ler Esse livro Eu ganhei Na promoção No blog Segredo entre amigas É E Eu ganhei Na verdade eu ganhei três Mas só chegou esse Porque esse era o da editora E os outros dois A Bárbara Do blog Que vinha me mandar Só que como Um dos livros Que ela ia me mandar Ela da Tami Luciano E teve a Bienal É Salvador agora Aí ela perguntou Se eu queria autógrafo no livro Eu falei com certeza Então a Bárbara tá com os meus livros ainda Porque ela foi pegar autógrafo Então ela ainda vai me mandar É Mas esse foi Ele é um dos três Eu adoro essa capa E eu acho que a única autora das três Que eu já li É a Meg Cable Mas mesmo assim Eu não li nem um livro dela Eu li um conto dela Que tava num livro Que é muito Que tem uma estrutura Muito parecida com esse Que é o Formaturas Infernais É Esse livro Como eu disse Eu tô muito Ansiosa pra ler Ele tem Um desenhozinho Nos olhos A cada Início de A cada novo conto Início do novo conto Mas eu também vou ter Que deixar pra ler Nas férias e tal Porque sem tempo Esse aqui E ele veio Com três marca-páginas Muito bonitinhos Que é esse daqui Um eu mandei pra Thaís E um A minha colega me roubou Então eu só fiquei com Pois é E eu que sou apaixonada Por marca-páginas Outro livro Que chegou pra mim Foi Rico e Joana Em um priorito assassino Que parceria Do blog com a autora É O livro Ele Tem a diagramação Simplesinha As páginas são brancas Essa capa Eu confesso Que na hora que eu peguei Olhei pra essa capa Eu falei Nossa Eu não vou gostar do livro Mas Né Não julguem o livro Pela capa Pois é Não devemos julgar O livro é muito legal Eu curti bastante A leitura E teve um momento Assim Que eu realmente Peguei e fui tipo Lendo assim Sabe Aquela hora que você Não quer largar o livro Que você quer descobrir Tipo O que vai acontecer Os personagens Eles são muito engraçados Eles Eu acho que a autora Trabalhou um pouco Com a ideia de caricatura Então assim Tem partes que eu ri Assim Verdadeiramente O livro é muito bacana Ele envolve Assim O leitor Mas Igual eu falei Na resenha Eu acho que é assim Acho que se meu irmão Por exemplo Meu irmão tem 13 anos Se meu irmão Pegasse esse livro Ele ia ficar muito mais Envolvido com a história Do que eu Com os meus 20 Né 20 não 19 Mas tudo bem Eu gostei bastante Eu já falei muito dele Na minha resenha Então eu deixo o link Aqui embaixo Pra vocês Da resenha do livro Porque É mais esclarecedor Outro livro Que também Chegou pra mim Em parceria Do blog com o autor Foi Terras metálicas Do Renato Nonato Eu acho muito engraçado Falar isso Gente Renato Nonato Tipo Sonoramente Mas tudo bem O livro é grande Então Eu ainda não peguei Não comecei a ler Porque como ele é grandinho Eu preciso de mais tempo E mais dedicação Faculdade não permite Logo Férias Vamos ler É Ele mandou Também veio com marca páginas Quase Eu achei muito fofo Porque ele mandou Ele mandou pra mim Mas ele autografou Fiquei Muito Feliz O livro Ele Ele tem diagramação simples também Segue o padrão De todas as outras É Folhas amareladas As letrinhas Com aquela fonte padrão E Eu acho que é isso Deixa eu ver se eu acho Minência de capítulo Pra mostrar pra vocês Aqui Minência de capítulo E assim que eu ler Eu tô muito curiosa Porque eu dei uma lidinha aqui Da sinopse Ele parece Parece distopia Eu ainda não tenho certeza Mas parece sim distopia E eu sou apaixonada por distopia Eu descobri isso esse ano Então eu tô muito curiosa Espero lê-lo em breve E farei resenha para vocês Outro livro Que também chegou em parceria com o autor Foi A Base do Iceberg E eu tô lendo ele Ó Eu já estou lendo Eu tô lendo Eu tô lendo Quer ver? Na página 191 É Ele tem uma temática Mais voltada assim Pra história Essas coisas Assim Sabe? Então eu fiquei Eu gosto Eu assim Eu sou uma pessoa que Eu gosto muito de literatura Por isso letras E eu gosto muito de histórias Então Quando juntou os dois Em um livro Eu fiquei muito interessada Então Ele tem uma pegada Mais histórica E eu gostei bastante E tem algumas coisas aqui Que eu estou doida Para acabar o livro E poder correr pro computador E pesquisar Tipo ver Se é verdade Se não é verdade Se é ficção Não é ficção Então Em breve também Tem resenha no blog Eu dei uma estagnada Agora um pouquinho Porque ele chegou Na parte muito descritiva Eu acho que eu tenho Problemas com livros Muito descritivos Apenas Tá Eu vou mostrar pra vocês O que eu li No mês de outubro Só que eu tenho Que achar o meu caderninho Porque eu misturei Todas as leituras Que eu fiz Ha 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 Tá Lembrei A minha primeira leitura Do mês de setembro Foi o Indomável Que igual eu falei pra vocês No vídeo de setembro No vídeo passado O livro não tá comigo Ele tá com a minha mãe Eu deixo a resenha Aqui embaixo também Pra vocês Pra quem não viu No outro vídeo Conferir agora O livro Eu já falei muito dele Então não vou me prolongar Outro livro que eu li Foi da coleção 64 páginas Da Marta Medeiros Eu tenho uma amiga Que ela é muito apaixonada Pela Marta Medeiros Ela falava 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 Falei Ah me empresta Alguma coisa dela Pra eu ler Gostei bastante Eu espero ler Mais coisas Da Marta Medeiros Porque ela é uma atora Sensacional Muito boa Curti bastante Também tem resenha no blog Vou deixar aqui embaixo Pra vocês Joana Henrico Eu também li No mês de outubro Então Já tem resenha no blog Eu também vou deixar pra vocês E eu li O Cartas para um Pai Em outubro Então a resenha Também vai ficar Aqui embaixo Pra vocês Então Esses Foram os três Junto Os três livros Que eu li esse mês E o quarto Foi o do Nick Que tá com a minha mãe Pronto Agora Um livro que eu tinha deixado Pra trás Que eu acabei de ver aqui É um livro que eu comprei No mês de outubro Que é O Profeta Esse livro Eu passei Dois Não Que dois Foi Nove Dez Onze Doze Cinco anos Atrás deste livro Foram cinco anos Gente Da minha vida Procurando esse livro De tudo Quanto é jeito Eu não achava Pra comprar Nunca Nunca tinha online Nunca achava Na livraria E outubro eu achei Por que que eu passei Cinco anos É Em 2009 Eu li uma fanfic Que chama Van 2008 Era uma fanfic Hobson Pra quem não sabe Hobson É a junção do nome Da Kristen Stewart Com Robert Pattinson É A fanfic era Hobson E assim A Cris Na fanfic Dava Esse livro Pro Robert E os dois Iam lendo E Assim Ou eles liam Separados Ou eles liam Juntos E muitas vezes Eles mandavam trechos Do livro Um pro outro Ou recitavam trechos E eu fiquei assim Encantada com os trechos Fui Assim Eram trechos Que mexiam comigo Que me Sabe Então eu falei assim Não Eu quero ler o livro E aí eu comecei uma busca Pra ver se tinha tradução No Brasil Qual editora Aonde eu achava Mas era aquela assim Eu passava tipo Uma semana procurando Esquecia quatro meses Aí depois Voltava de novo Então E tipo assim Eu li Eu li E reli Muitas vezes Essa fanfic Então A maioria das vezes Que eu lembrava De procurar Eram as vezes Que eu estava relendo A fanfic Então foram cinco anos Assim Mas com períodos alternados Agora em outubro Eu achei Eu estou me aguentando Pra poder ler Esse livro Estou assim Contando os minutinhos Sérios Vem em mim Pra eu poder colocar Todas as leituras Eu tenho um monte Com isso pra ler Sérias Ninguém reparou nisso Eu não vou fazer nada Sério Além de ler Então eu estou É assim Ele é edição de bolso Então é página amarelada E eu vi que assim Ele parece que A cada início de capítulo Tem umas imagens Assim A edição amarela É As folhas são brancas Tem umas imagens assim Eu não sei Do que é a história Gente eu comprei um livro Eu não sei Do que trata o livro Eu sei Que tem passagens legais E eu quero ler a história Ponto Então assim que eu ler Eu trago pra vocês Então isso foi tudo O que eu li E o que chegou pra mim No mês de setembro E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E tenham me entendido Em toda essa eloquência Eloquência que foi Me perdoem qualquer erro Se curtiram Dá um curtir no vídeo No blog No canal também Curtam o canal Ajuda a divulgar Como eu sempre estou falando Em todos os vídeos Ajuda a divulgar o blog Ajuda a divulgar o vídeo Isso é muito importante pra gente E até daqui a pouco Que agora eu vou gravar O dia em setembro Beijos e até mais Tchau 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 Tchau